No final do ano passado, eu recebi uma mensagem de uma mulher que me tocou profundamente. Ela me dizia assim, era uma mulher colombiana. Eu não sei se você sabe, mas eu trabalho com mulheres. E no final do ano passado, há um ano, portanto, eu comecei a ensinar mulheres que trabalham com mulheres e também a compartilhar toda a minha experiência com mulheres que querem fazer trabalhos com mulheres. E quando a gente começou esse trabalho, houve muitas mulheres de fora do Brasil que também se aproximaram, se interessaram, mandaram mensagens. E diante de tantas e tantas, de milhares de mulheres que se envolveram nesse processo de lá pra cá, essa em especial me marcou profundamente. E por que essa mulher me marcou? Porque ela me falou assim, Ana, eu acordo de manhã, eu cuido do meu filho, tenho um filho único, eu cuido do meu filho, dou café pra ele, levo ele pra escola, volto, cuido da casa, da minha rotina, depois eu preparo o jantar, espero meu marido, ele chega à noite, a gente mal se fala, ele vai dormir. Eu não tenho com quem trocar nada, nada sobre o que eu sinto, sobre o que é a minha experiência de estar viva. Ela me disse, eu me sinto prisioneira da minha rotina, porque isso se repete todos os dias. E aquilo me tocou e eu fiquei pensando muitas coisas, muitas coisas sobre ela e especialmente sobre as pessoas se sentirem aprisionadas. Então a grande questão não é olhar pra vida dessa mulher e dizer, ah, mas ela tem uma vida pobre. O que transforma a nossa vida numa vida pobre é como a gente se sente. Então você pode estar na presidência, um CEO de uma grande companhia e ter centenas, milhares de pessoas abaixo de você e se sentir prisioneiro ou prisioneira dessa vida. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer profissão, você pode fazer qualquer coisa nessa vida e não ver propósito nisso e de repente não ver sentido nenhum. E essa mulher colombiana é igual a muitas mulheres, num determinado aspecto, em vários aspectos, mas especialmente num que eu quero te chamar a atenção. Ela me fala sobre um sofrimento invisível. E se tem uma coisa que tem cada dia mais tocado no meu coração, é o sofrimento invisível das mulheres. É porque as mulheres estão sofrendo caladas, porque tantas mulheres me pedem ajuda, porque tantas mulheres estão deprimidas e não falam sobre isso. E não conseguem transformar esse sofrimento em algo. E sem querer ser simplória com o sofrimento alheio, pelo contrário, com muito respeito pelos sofrimentos de todas as pessoas, a gente está num mundo em que é muita gente sem propósito e se sentindo deprimida. E aí quando eu olho para a minha própria vida, quando eu olho para aquilo que me faz levantar todos os dias, eu vejo que existe algo. Quando eu olho também para as pessoas que eu mais admiro, para as pessoas nas quais eu me espelho, para as pessoas que me inspiram, existe algo em comum com isso que eu percebo em mim mesma, que me traz muita alegria de viver. E o que me traz muita alegria de viver? Contribuir com as outras pessoas. Poder perceber que eu posso ajudar alguém, que a minha experiência pode servir para alguém, que eu posso ter uma ação no mundo que de alguma forma construa algo que gere valor na vida das outras pessoas. Então, cada vez mais eu percebo que quanto mais você puder contribuir com as pessoas ao seu redor, mais você vai se sentir feliz, mais a sua vida tem propósito. É claro que a nossa vida tem propósito em si também. É claro que é muito nobre cuidar dos nossos filhos. É claro que é muito nobre estar em casa. É claro que é muito nobre estar fora de casa e trabalhar. É claro que todo tipo de contribuição é nobre. Mas quando a gente vai além dos limites da nossa própria vida, além dos limites dos nossos próprios desejos e daquilo que é importante para nós, a gente chega nessa fronteira do outro. Então, eu digo para vocês, se você me disser, Ana, mas eu não tenho como contribuir, faz alguma coisa, faz um trabalho voluntário. Vai observar a vida das pessoas ao redor. Observa as pessoas quando estão doentes, quando estão sofrendo, quando estão perto da morte. O que elas falam? Do que elas se arrependem? Elas se arrependem, na verdade, de não ter vivido mais, de não ter dito mais que amavam, de não ter se dado mais coisas. É disso que elas se arrependem. Geralmente, não são questões ligadas a questões materiais, embora elas tenham o seu lugar, elas tenham a sua importância na nossa vida. Então, eu quero te dizer, se está muito difícil para você ficar na sua própria vida, se você está se sentindo muito infeliz, ou se você está insatisfeita, ou se você está numa crise, se você não sabe para onde ir, sai um pouco dos limites da sua própria vida e vai em direção ao outro e vai oferecer aquilo que você sabe fazer, seja o que for. Vai oferecer. Se você me disser, Ana, mas não tem nada que eu saiba agora que eu posso oferecer. Eu acho que tem, mas se você acha que não, oferece seu tempo. Oferece seu tempo. Vai numa instituição, oferece seu tempo. Escuta as pessoas. E você começa a virar essa chave e perceber a alegria que contribuir com as pessoas traz para si mesma. E se você está sofrendo, pede ajuda. Pede ajuda para as pessoas que te amam, pede ajuda para quem está perto de você. Pede ajuda, transforma esse sofrimento. Não fica paralisada por ele. Vai além dele. E isso certamente vai abrir um horizonte novo para você. Essa é a minha contribuição, é o que tem me ajudado todos os dias a sair da cama. Então, espero que isso possa, de alguma maneira, contribuir com você também aqui nesse vídeo. E eu te espero também nos outros vídeos no meu canal do YouTube. Assina e vamos conversar por lá. E comenta aqui se isso faz sentido para você.